Os jornalistas, eles, na verdade, são atores hiperrealistas, que acreditam que eles estão trazendo a última verdade sobre a última realidade mais concreta do mundo. E isso psicotiza a população. O efeito disso é psicose, porque não existe isso de uma última realidade, de uma última verdade fixa. E assim eles entenderam que eles conseguem dominar politicamente. Então, dominam politicamente e enlouquecem ao mesmo tempo. Por isso que o tema da saúde mental não abre, não emerge. Porque a loucura é usada politicamente como ferramenta de dominação política. Uma pessoa louca é uma pessoa dominada. Alô, amigos e amigas do Vila. Estamos aqui no Teatro Vila Velha, no Cabaré dos Novos. O teatro está fechado devido às recomendações das organizações de saúde. Mas a Companhia Teatro dos Novos e a equipe do Vila continua trabalhando. O Vila Virtual está no ar, no YouTube. Vocês podem acompanhar a programação do Vila Virtual. Arquivos e produções novas estão sendo transmitidos e postados lá. Fiquem atentos às nossas redes sociais. E estamos hoje, nas segundas-feiras, encontrando artistas do Brasil todo. Nós queremos conversar sobre o país e sobre a relação da comunidade artística com o Brasil. Toda semana nós vamos conversar com pessoas de diversas linguagens artísticas para entender quais são os rumos possíveis para o país e para nós, a comunidade artística nesse momento da vida brasileira e do mundo. Hoje, a gente conversa com uma pessoa especial, um amigo do Rio de Janeiro, que vem diretamente nos falar do seu trabalho. Ele é da turma do Espinosa, do Amir Haddad, da Nise da Silveira e do Shakespeare. Ele junta essa gente toda na mesma roda e ele vai explicar para a gente o que é isso. Eu vou conversar com o ator, diretor e psiquiatra transcultural, meu amigo Vitor Pordeus. Olá, Vitor. Seja bem-vindo ao Vila Velha, ao Vila Virtual. Obrigado, Miguel. Querido, uma alegria imensa de estar aqui com você nessa ação e muito, muito feliz de estar aqui. Muito bom. Eu acho o seu trabalho extremamente importante para a gente pensar, não só as artes, mas pensar o país e a sociedade brasileira. Você discute, através da psiquiatria transcultural, você discute o teatro, a saúde mental e a cidadania, tudo junto no mesmo pacote. Como é que você articula esses temas, cada um em si, tão complexos num mesmo trabalho? Eu articulo essa história, primeiro, porque eu sou brasileiro, e só um brasileiro poderia fazer uma ligação de uma coisa, de Amir Haddad com o Nise da Silveira, que é um pouco o que eu vivi, o que eu fiz. Mas também, eu acho que uma que eu tenho... A gente vai ficando mais velho, estou com 40 anos, a gente vai cada vez mais valorizando a nossa infância e a nossa adolescência como período de formação, como período de definição de coisas que a gente vivia. Então, eu sou nascido e criado na Coab de Realengo, na Zona Oeste do Rio. E é um gueto social, é um lugar sem serviços públicos, é um espaço dormitório, onde as pessoas dormem e aí pegam ônibus lotadíssimos que vão pela Avenida Brasil, que hoje deve estar fazendo duas horas de viagem para chegar no centro da cidade e tal. Então, eu vivi muito intensamente essa coisa da vida na periferia do Rio de Janeiro e em Realengo, Alô, Alô, Realengo, onde Gil esteve preso. E aí, em Realengo, eu vivia nessa Coab, mas eu tinha 40 crianças para brincar no prédio. Era um prédio com muita criança. Eu tinha uma vida de brincar na rua o tempo inteiro, ia andar de bicicleta por todo lado e andava por todos aqueles lados. As festas mais importantes da minha infância, da minha adolescência, era o carnaval da Capitão Teixeira, que era o carnaval daqueles nossos, entende? Todo mundo fantasiado, bate-bola, travesti, tudo ali no subúrbio do Rio. E uma cidade independente de Padre Miguel, que eu ia fazer muito, ia nos ensaios lá da sambar, aprendia a sambar e tal. Então, e aí também tem meus pais, que meus pais, apesar de serem freianos, eles eram, o meu apartamento era um comitê soviético na Coab de Realengo. Eles eram fundadores do PT ali naquela área e tal. E eles liam Paulo Freire, mas me batiam quando eu ficava rebelde. Então, tem esse lado. E meus pais eram muito engajados também na política comunitária, na associação de moradores. Eu lembro dos meus pais exibindo, eles não usam Black Tie, do Leon Hirschman, que é um dos filmes que eu mais gosto na comunidade, na associação de moradores e no nosso prédio. Lembro de minha mãe organizando festas juninas, organizando festa de manhã, organizando não sei o quê. E lembro, e eu e a gente fazia carro de som na rua, panfletagem na rua, colagem na rua. Aí eu falava, a única coisa que faltava em Realengo era teatro de rua, que eles não sabiam fazer. E por não saberem fazer, hoje eu leio que eles perderam muito em mobilização, perderam muito na capacidade de se comunicar com os vizinhos, perderam muito na capacidade de organizar a coletividade porque não sabiam fazer teatro de rua. Eles não sabiam brincar, como a gente sabe brincar. E aí eu comecei a fazer teatro em Realengo, com nove anos. Eu fiz a Maria Clara Machado, que era um grupo amador chamado Caras e Máscaras. Essa possibilidade do teatro, da fantasia, da interpretação, de sair, de descolar da realidade, me salvou a vida. E quando eu comecei a fazer teatro, cai o muro de Berlim e o casamento dos meus pais, tudo na mesma hora. 89. E aí me falam que eu tinha que parar de fazer teatro para poder ser médico, porque eu queria ser médico. Aí eu parei de fazer teatro, aí fui estudar medicina. E na medicina eu adoeço, eu passo por processos muito graves. Quando eu chego no Tanahua, lá, em 2006, quando a gente se conhece, eu estava doente, eu estava deprimido, eu estava com depressão ali naquela... Mas há cinco anos, entendeu? Já desde a faculdade. E aí eu entro para o Tanahua e lembro claramente como o Dionísio me curou, como o Dionísio do Amiradad me curou. e lembro claramente o primeiro dia de ir para a rua, os primeiros cortejos, lembro claramente o primeiro alto de Natal que a gente fez junto, lembro claramente a sensação de liberdade, de cura, de desbloqueio da minha comunicação, de desbloqueio da minha relação com os outros, com as pessoas. E depois, muitos anos, mais tarde, eu vou ler o Gregory Bateson, que é um antropólogo da psiquiatria, que diz as doenças mentais são bloqueios de comunicação. Eu falei, porra, então é isso, era isso. E aí, nessa época, você lembra, a gente passa por aquela história do projeto de saúde e cultura na prefeitura da cidade. E aí, é quando eu vou trabalhar com a Nise. Aí a Nise realmente foi o segundo salvamento que eu acho que eu vivi. Pronto, vamos entrar aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto. Você entra para a Secretaria de Cultura do município do Rio de Janeiro. Saúde. Saúde, perdão. Eu era assessor de cultura da Secretaria de Saúde. Como médico ator. Sim, você como ator e médico sendo assessor de cultura dentro da saúde. Então, a mistura já começa aí. Começa ali. E aí, você começa o projeto. Fundamos o núcleo de cultura, ciência e saúde, que hoje está na mão dos golpistas, desde 2016, tudo assim. mas nós fundamos o primeiro núcleo de cultura, ciência e saúde de Secretaria de Saúde conhecido, porque não há outra iniciativa conhecida e não há outra iniciativa paralela também, porque acabou que a gente engrenou com a doutora Nise, que é uma coisa sem paralelos também nesse campo da relação entre cultura, arte e saúde. O secretário Rães me convida para montar um departamento, uma pasta de cultura e saúde na Secretaria Municipal de Saúde. Eu entro com tudo, inclusive a Miradade entra junto. E aí, porra, eu vou para trabalhar um ambiente extremamente inóspito, uma epidemia de psicopatas, psicopatas por todos os lados, assassinos por todos os lados, milicianos por todos os lados. E aí, eu vou tendo alguns posicionamentos fortes dentro do gabinete. E aí, uma das assessoras da Secretaria, uma gestora, uma médica, uma pediatra, Cláudia Nastari, ela me falou assim, Vitor, você tem que ir ao Engenho de Dentro, você tem que ir no hospício do Engenho de Dentro porque vai mudar a sua vida. Você vai ver uma coisa que você nunca viu. E eu já tinha lido a Nise, eu já tinha lido o Spinoza, eu já tinha visitado a casa do Spinoza, que ele morreu na AIA, em 2008, na Holanda, e em 2009 eu vou trabalhar. E aí, a minha grande surpresa foi essa, que a doutora Nise, ela é uma puta filósofa, uma puta cientista, uma puta poetisa, uma puta curadora de arte, uma puta crítica de arte, ela é um Leonardo Da Vinci do subúrbio, né? E aí, eu me encantei muito com aquilo ali e entendi que ali estava o meu projeto de cultura e saúde, que ali estava a minha política pública de cultura e saúde. Eu falei, ninguém vai fazer melhor do que a Nise, ninguém vai chegar mais longe do que a Nise, ninguém vai estudar esses mecanismos entre a arte, a imagem, a improvisação, a expressão do doente mental, o isolamento do doente mental do que a doutora Nise. Ela trabalhou aqui e fez uma obra sem paralelas, ela trabalhou com o Carl Jung pessoalmente, ela trabalhou com o melhor psiquiatra do mundo na época, tal. Então, a Nise realmente é um negócio assim, excepcionalíssimo, né? Pena que tem muito nasce pra pouca Nise, né? Atualmente. E aí, aí começamos a trabalhar, entendeu? Começamos a trabalhar dentro do hospício e começamos a fazer ações e também em 14 comunidades, você participou de muitos espetáculos por Inceptiva, Complexo do Alemão, Piscinão, Como Esquecer Aquele Dia de Trabalho no Piscinão de Ramos. Aí, realmente, a Nise foi assim, uma coisa, uma explosão revolucionária em todos os livros dela aqui. Ela me deu o doutorado, ela me deu o cargo de professor no Canadá, na divisão de psiquiatria social e transcultural mais importante da América do Norte. Ela me deu a psiquiatria, ela me deu a coragem de tratar do lente mental, que exige coragem, que o lente mental é uma coisa muito matreira, eles são muito matreios, são muito vampirescos. Então, exige muito método, exige muita capacidade. E o método básico que ela faz, ela, inclusive, fala de improvisação, ela diz que, ela cita o Kandinsky e esse foi o ponto de contato com a Amir, entendeu? Para mim. Quando eu leio ela falando do Kandinsky e ela diz, as pinturas são feitas por improvisação, não pode ter direção. não pode dirigir o maluco a pintar maçã e casinha, como eles fazem aos borbotões. Você tem que deixar o bicho soltar, como o Amir, né? Aí, exata, aí os dois são muito parecidos. E aí, o Amir trabalhou muito com a gente lá no hospício também, né? Ele foi realmente uma matriz ali dentro do processo. E aí, eu abro a oficina de teatro, que a gente chama de teatro de Dionísio, né? Que é uma referência a Dionísio e Nise duas vezes, né? Nise retorna como Dionísio. E Dionísio traz a grande mãe, Nise, né? Eles são juntos. É Persephone, Demeter e Dionísio, esse complexo, né? E aí, bicho, aí explodiu, pô, aí o negócio explodiu, aí os malucos começaram a melhorar. Malucos gravíssimos, esquizofrênicos gravíssimos, abandonados, que é um drama na medicina, né? Porque morrem muito e é uma mortalidade altíssima, mata mais do que câncer e causa muito problema social também, né? São os moradores de rua, os moradores de hospício, os moradores de presídio, né? Os moradores de populações que foram massacradas, né? Que sofreram holocaustos, que sofreram escravidão, que sofreram genocídios. Isso dá altíssimas taxas de doenças mentais graves, de homicídio, de suicídio, de doenças como infarto, derrame. E o que acontece com essa população nossa é que ela morre 30 anos antes. E a medicina e a ciência é insensível do ponto de vista social. Eles não olham para a questão social, eles olham para o anticorpo, coronavírus, não sei o quê, vacina, dinheiro, farmácia, médico, cobrando caro, hospitais privados, isso que eles olham o tempo inteiro. Mas há uma verdadeira negligência, até essa inconveniente do ponto de vista do lucro, dessas populações que não podem pagar e elas são relegadas à morte precoce, ao adoecimento precoce. Eu, quando fui atrás do teatro, eu fui me curar, mas depois que eu li o Brecht e vi o que o Brecht fez, falei, o teatro é a grande saída, é a grande saída dessa medicina. doente, dessa ciência doente, é através do teatro que nós vamos comunicar com as pessoas e vamos explicar a elas o que está acontecendo. Onde tem loucura, não tem teatro. E onde tem teatro, não tem loucura, porque nós sabemos que o teatro exige. E como é que você entrou no Hamlet? Como é que o Hamlet chegou na história? Pois é. Isso você, vamos situar, você estava trabalhando já, você já tinha montado um grupo que é o Teatro Dionísio. é um grupo que tem você e outros agentes de saúde e os internos, os pacientes. Internos, pessoas, visitantes, tudo aberto, a gente sempre trabalha com tudo aberto. Na rua, você já estava trabalhando na rua. Nos últimos anos eu trabalho na rua mesmo, entende? Eu estou ensaiando na rua, montando na rua, escrevendo na rua, eu faço tudo na rua. Entendeu? Porque o mundo é um palco, caceta. Qual é a dúvida disso? Que o velho Shakespeare já tinha cantado a pedra. E todo ser humano é ator mesmo, não tem essa também? Tudo teatrão, tudo mal teatro. A verdade é essa, como diz o Arthur, se dirigir um pouco melhor, melhora muito. Então, vamos fazer. Aí, montamos o grupo, o grupo cresce, nós montamos o Hotel da Loucura em 2012, a gente ocupa, que no final foram quatro grandes enfermarias, era uma área de mais de dois mil metros quadrados, tinha quatorze grupos de artistas residentes trabalhando com os doidos, fazendo saraus, fazendo festas, era o máximo. O Hotel da Loucura era um portal realmente, assim, sideral, que aconteciam coisas incríveis. E os malucos curando, as pessoas com doença grave curando na nossa cara. E sem o menor esforço. A verdade é essa, porque o esforço que nós fizemos era, o que foi muito esforço, foi implantar o ritual. Entende? Você, como ator, sabe o que isso custa. Isso, às vezes, custa a vida de uma pessoa, que vai implantar uma coisa, vai abrir uma coisa, e isso demanda ritualidade, disciplina, método. Nessa época, eu trago, muito importante, o Rai Lima, o Júnior Santos e a Vera Dantas, e o Edu Viola, também, foi matriciador daquele Hotel da Loucura. E o que aconteceu com ele, foi que nós criamos rotinas de teatro, era uma universidade de teatro, era uma escola de arte livre. E todo mundo ia lá pra dentro, todo tipo de maluco, a gente não selecionava ninguém. O Amir falou isso, todas as portas estão abertas e todas as portas estão fechadas. Você que tem que encontrar o seu lugar na coletividade. Pedagogia da autonomia, emoção de lidar com a doutoranise. E aí, porra, hoje já são nove teses de mestrado, doutorado, já foi mais de mil pacientes que evoluíram com mudança de destino, que não retornaram a morador de rua, não retornaram a morador de hospício, não retornaram ao usuário de droga psicotrópica, não retornaram ao usuário de droga recreativa. Então, isso tudo, pra mim, fala do poder do ritual. O ritual é muito poderoso. A doutora Anise tem um capítulo sobre isso, que ela fala rituais, imagem em ação. O que está faltando pra nós atores, pra nós artistas e pra nós seres humanos do Brasil é entender isso, que nós somos um grande ritual, que o nosso país é um grande ritual. No caso, está sendo um ritual macabro, um ritual de morte, um ritual satanista. Mas que nós atores, nós pessoas que temos entendimento do que é uma roda, o que é um entrar em cena, o que é um sair de cena, o que é uma poesia, o que é uma personagem, a gente ajuda muito nesse campo. E o Hotel da Loucura era isso, era um ritual, era uma festa que não se interrompia, tinha oficinas regulares e apresentação de espetáculo regular na praia. Nós tínhamos uma van no Arcoador, que nós ocupamos há oito anos, e hoje eu estou trabalhando no Arcoador. Sempre o tempo inteiro, é maravilhoso, a melhor sede que eu já tive na vida, tem até praia. Aí fizemos as bacantes com o Tá Na Rua, em 2013, que foi um negócio que pegou fogo também, a malucada toda lá, a pessoa tem gente do... E aí eu senti que o Dionísio tinha entrado de uma maneira muito forte, o Dionísio entra de uma maneira muito forte, na verdade, ali, e a gente entra com o Dionísio muito forte, o Dionísio é forte em nós, brasileiros, na nossa comunidade. E aí eu vi que se eu não entrasse com um Apolo poderoso, ia explodir tudo, entende? Ia virar banho de sangue, porque ali era dentro do hospício, né? Pra virar banho de sangue não era qualquer coisa. Graças a Deus nós nunca tivemos nenhum óbito, nenhum evento violento nos sete anos de experiência, que é uma coisa notável, mas nós acompanhamos muitos óbitos e muitas violências nas enfermarias, nos outros setores do hospício que ainda estão ativos. Então, realmente, nós conseguimos alcançar um padrão terapêutico, um padrão de mudança de comportamento que foi forte. E aí, em 2014, o Dionísio foi em 2013, justamente, quando estava tudo dionisíaco, o lado sombrio de Dionísio estava em cima. Aí eu falei, vamos fazer o Hamlet. E aí nós começamos a trabalhar com a ideia de loucura sim, mas tem seu método, né? Que é o nome do espetáculo e que é uma frase do Polônio, né? Que ele fala sobre o Hamlet. Ele fala, é, o príncipe Hamlet está louco de certo. É loucura sim, mas tem seu método. Há uma razão oculta na loucura. E aí, muito importante foi a questão do improviso, a questão de entender que o Shakespeare é uma tradição de improviso, é uma tradição de rua, é uma tradição popular, é uma tradição de repente, é uma tradição de cantador, é uma tradição de violeiro, de bardo, né? de cantador público, de agilha, aí a coisa que abriu mais assim foi, ser ou não ser, eis a questão, ser ou não ser, eis a questão, ser ou não ser, eis a questão, será mais nóbrio sofrer na alma pedradas e flechadas do destino, feroz, ou pegar em armas quanto mais de angústia e combatendo, dar-lhe fim, morrer, dormir, dormir, talvez sonhar, aí pronto, aí o santo baixou, né? Aí não teve como, você canta, aliás, eu fiz essa frase, Neymato Grosso me ensinou que o santo baixa pelo canto e o santo sobe pelo canto, né? E aí a gente vê isso, que se você cantar o Shakespeare, ele desce, e aí entrou, aí virou uma avalanche, aí veio a BBC pra dentro do hospício, né? Aí saíram matérias de jornal, saíam matéria fora do Brasil, que estavam montando Hamlet dentro do hospício do Engenho de Dentro. E aí a coisa engrenou. Aí o Hamlet durou dois anos, né? Foi 2014, 2015. 2016, aí o Hamlet, tudo nosso é assim, a gente vai puxando uma coisa, puxa outra, né? O Hamlet puxou o Mephistófeles. Eu saquei que o Hamlet é igual ao Mephistófeles, eles têm a mesma vocação demoníaca, né? De enlouquecer todo mundo. E aí nós montamos o Fausto, né? Do Goethe, 2016, que foi maravilhoso, foi a performance do Nilo Sérgio, né? Que fez o doutor Fausto de uma forma inesquecível. Foi a melhor interpretação que eu já vi na vida. E aí, abril de 2016, a gente estreia o Fausto, maio de 2016, golpe, eu sou demitido, nas primeiras 24 horas que a Dilma perde o... Eles aproveitaram, né? Pra me demitir. E eles... E pelo que a gente entende, é assim, né? Os golpes são assim. São brigas pessoais, né? São brigas de vampirismo, né? De ataques pessoais que se aproveitam da atmosfera política sombria, né? Violenta, né? E aí começam os ataques e o hotel foi fechado pela prefeitura, pela Secretaria de Saúde e o que era uma coisa viva virou uma coisa morta. Aí o que é triste, Miguel, que eu acho que a gente tem que conversar, é a quantidade de artistas que não observam o que tá acontecendo, que não conhecem a história do que tá acontecendo, que não se interessa em saber, que vai lá, pega o seu cachezinho, engana os malucos e deixa os doentes do mesmo jeito que estavam, tão doentes como era. Quer dizer, é o efeito Glória Pires, né? Porque Glória Pires foi pra dentro do hospício fazer isso. Fez um filme que ela imita a Nise, mas nada acontece, nada de eficaz acontece, inclusive a coisa virou essa. Então a doutora Nise hoje tá num grande perigo de desaparecer enquanto método clínico, porque eu sou talvez um dos poucos médicos que pratique isso como um método clínico, de prática clínica. Eu tô ganhando minha vida com isso, tô trabalhando como psiquiatra e fazendo teatro, levando os pacientes pra fazer teatro de rua, etc. e a coisa funciona. Agora, os discípulos que a Nise deixou no hospício já estão todos aposentados ou em fias já se aposentaram. E a gestão pública conseguiu destruir tudo o que foi feito. E há uma coisa comercial, de arte comercial, que invade o hospício, que usam os pacientes como visita ao zoológico, né? É uma questão do que o Brecht fala, né? São aqueles artistas que acham que o homem da esquina, que o homem do hospício não é artista. Então, é um artista desumano. É um artista que não reconhece a humanidade. E aí, vai pra dentro do hospício, ganha seu cachezinho, né? Que é sempre um cachezinho muito baixinho e tal. Legitima o hospício de maneira inconsciente, né? Legitima práticas de destruição humana, de aliquilação humana, que é o que é um hospício. E volta pra sua vidinha pagar suas contas e tal. E não percebe que a arte é uma ferramenta de cura, que a arte é uma ferramenta de construção de identidade, que a arte é uma ferramenta de construção de comunidade, né? Que onde você tá fazendo arte, você tá animando comunidade, você tá trazendo pessoas. E que o que eu fiz, por exemplo, em sete anos de trabalho no hospício do Engenho de Dentro, foi isso. Eu ensinava os malucos a fazer teatro. A gente fazia cortejo. Eu não ia lá fazer meus números. Eu ia lá ensinar. Ah, e o Rai Lima, a mesma coisa. E a cienopoesia, que é a linguagem que ele propõe, que seja de diálogo permanente, né? Então, se você faz uma linguagem de diálogo permanente, é inevitável. O psicótico, bicho, é o rei do improviso. Não há ator melhor do que psicótico e improviso, e o esquizofrênico, né? Porque eles têm uma liberdade psíquica sem nenhum ego, sem nenhum ego, coitado. O ego foi totalmente destruído, mas, do ponto de vista artístico, produzem mananciais de imagens, de histórias, de narrativas, que se tiver uma equipe, né? Para fazer teatro, para fazer pintura, para fazer desenho, né? Para deixar eles pintarem com liberdade, você pode reproduzir a experiência do Museu de Imagens do Incosciente, pode reproduzir a experiência do Teatro de Dionísio. E eu penso que isso, sendo praticado como política pública, como foi desenhado originalmente, e como ainda é, eu cobro o meu consultório privado, mas todas as atividades públicas são gratuitas, né? As pessoas contribuem com catarse, né? Eu penso que isso cresce, os atores se desenvolvem, vão se tornar melhores atores, melhores improvisadores, melhores discursadores públicos, melhores animadores públicos, as pessoas vão se formando junto, vai formando novos grupos de teatro, vai animando novas comunidades e a gente vai conseguindo uma possibilidade de saúde mental, porque hoje está absolutamente claro que o meio é a mensagem, né? Que the medium is the message, quer dizer, não importa tanto o que nós estamos comunicando, mas importa cada vez mais como nós estamos comunicando. E nós sabemos que essa linguagem aqui é a linguagem do Brecht, do Shakespeare, do Amir Haddad, da Nisse da Silveira, do Paulo Freire, do Augusto Boal, né? Acho que assim você vê que na verdade eu não estou amarrando nada. Eu estou vendo que é tudo mais ou menos a mesma coisa. E o Spinoza também está nessa. E o Hipócrates está nessa, o primeiro médico da história do Ocidente, ele também fala dessa necessidade de você cuidar do território, de cuidar das pessoas, de conhecer as histórias delas, né? Para poder usar o teatro como ferramenta terapêutica. Os gregos usavam o teatro como ferramenta terapêutica. Falavam, ó, você precisa assistir uma tragédia tal, você precisa assistir uma comédia tal, você precisa fazer teatro, você precisa financiar o teatro. Tem vários casos, né? Que são descritos nas paredes dos templos hipocráticos, né? Dos templos de Asclepio, na Grécia, que relatam isso, os efeitos terapêuticos do teatro. E se a gente volta mais na história da humanidade, vai chegar no xamanismo, nos ritos tribais, nos ritos de cura, nos ritos de animação tribal, de cura tribal, de organização coletiva, nos ritos orgiásticos, né? A orgia como fundamento do psiquismo humano, a coletividade. E aí você vê que quando você tem essas forças ativadas, Dioniso está ativado até a loucura pura. Porque aí os gregos foram sábios. Ele é o deus da loucura mesmo. Eu vi uma entrevista sua recente, você dizendo que nós estamos vivendo um momento de psicose de massas no mundo. E que é uma questão cultural e política grave. O problema do Brasil nesse momento é que todo mundo está enlouquecendo, é isso? Nós estamos com um processo de loucura coletivo que não é raro na história da humanidade. Nós conhecemos vários episódios de história das civilizações onde isso acontece. Que é o momento das guerras, dos holocaustos, das revoluções, do banho de sangue, quando Dioniso sombrio assume. Ontem teve arrastão aqui na Praia de Panema. Já pegou um arrastão na Praia de Panema? Para saber o que é terror e pânico. Então, o povo está super estressado, o povo está super tenso, o povo está super violento. Então, isso é claro, isso é comportamento psicótico. Só é violento o psicótico. O neurótico não é violento. O neurótico, não, porque eu não, porque isso aqui, não, eu, eu, é o ego excessivamente rígido. O psicótico, não, o psicótico não tem controle do ego. Ah, porra, como é que esfaquear, esfaquear, queimar, vivo, queima, como é que matar, comer tudo, come, entendeu? Porque não tem força de consciência nenhuma. A consciência está quebrada, esquizofrenia quer dizer isso. E o Jung, o Carl Jung, que foi professor da Nise, a Nise trabalhou com ele lá em Zürich e tal, influencia muito o nosso trabalho todo, ele tem um livro onde ele analisa o nazismo. Ele foi presidente da, 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 presidente de honra da sociedade alemã de psicologia na época pré-Hitler. E ele acompanhou o, a ascensão e a construção e o que aconteceu no, no, na Alemanha nazista. E aí ele vai falando isso. Então, primeiro fator, crise econômica, né? Crise econômica, já, as pessoas têm fetiche por dinheiro, né? A primeira doença mental que a gente tem que trabalhar imediatamente é o fetiche pelo dinheiro. Porque o fetiche pelo dinheiro é que organiza todo o resto. As pessoas matam por dinheiro, as pessoas roubam por dinheiro, as pessoas se prostituem por dinheiro, as pessoas fazem qualquer coisa por dinheiro. Você fala, vai lá, te dou 100 milhões de dólares, você dá um tiro na cabeça do outro, você vai lá e dá. Porque é tanto fetiche, Tanto, né? As pessoas, você não vai lá, você não vai, né? Então, você vai. Então, isso já é uma coisa que predispõe, né? A loucura, predispõe a entrada de forças inconscientes, são forças incontroláveis. E aí, você vai ter justamente a ascensão de pessoas muito traumatizadas, pessoas que passaram por perversões, pessoas que passaram por violências muito grandes. Então, são pessoas que têm um complexo de inferioridade muito forte, e esse complexo de inferioridade é compensado com arrogância, com violência, né? Com perseguição à diferença, perseguição ao outro, nunca se aceita, nunca aceita o outro, né? Se acha bonzinho demais, se acha perfeito demais. E isso são os moralistas em excesso, nós sabemos, são as pessoas que passaram pelas experiências mais malignas na infância e na adolescência e estão tentando se vingar, na verdade. Porque eles são moralismo, eles são moralistas em excesso, mas quando apaga a luz, eles viram satanistas. Eles fazem rituais, abusos sexuais ritualizados com crianças, destroem crianças, destroem a vida de crianças. Então, isso é uma prática da Casa Grande. Isso é uma prática do patriarcado, entendeu? Isso é uma prática do monoteísmo ocidental. Como esquecer que Abraão, na primeira cena, tenta matar o próprio filho? O Isaac. ele chega quase na garganta. Então, isso é a nossa sociedade. É uma sociedade de pais crocodilos, de mães crocodilos que foram abusadas, os pais também foram abusados. O padrão do adoecimento do homem é a agressividade. O padrão do adoecimento da mulher é o envenenamento, ela envenena o jantar, envenena os filhos, é a ideia. e isso leva a uma sociedade colonial que não tem colonizador. É o colonizado destruindo o colonizado, é o colonizado destruindo o colonizado, é o pobre destruindo o pobre. Nessa proporção que nós estamos enfrentando e nesse tamanho, nós podemos dizer que é psicose coletiva. Os discursos públicos são todos psicóticos, se você for analisar. É tudo assim, verdade absoluta, que é a coisa do ator hiperrealista. O ator hiperrealista que acredita na própria narrativa de maneira absoluta é o ator psicótico, é o ator realista, é o ator extremamente realista, que é o Fausto. Então, ele entra na própria narração, na própria ficção e ninguém segura. E aí, o que acontece? Holocausto, guerra, banho de sangue, aí depois todo mundo bota a mão na cabeça e fala, ah, meu Deus, onde nós estávamos com a cabeça que fizemos tudo isso? Vamos começar tudo de novo. Aí vai, começa, vai de novo, desgraça. Então, me parece que o momento é esse, da gente fazer essa reflexão do ponto de vista psicopatológico, quer dizer, do ponto de vista que eu acho que é inevitável, porque as pessoas que conseguiram explicar esses fenômenos é Sigmund Freud, é o Carl Jung, é a doutora Nisi, é o Carl Jaspers, é o Shakespeare, é o Goethe, é o Molière. A gente está trabalhando o doente imaginário, está tudo dentro do doente imaginário. não tem o que adicionar, não tem o que inventar, está tudo já debatido, colocado, as máscaras são claras, os desmascaramentos são claros e o doente vira médico. Quem é melhor médico do doente curado? Então, essa é a saída, é a gente usar da nossa doença para a gente se tornar médico da nossa doença, primeiro com a gente e depois com a comunidade. Sim, se a gente entende também esse adoecimento todo como um problema essencialmente também cultural, de herança cultural, aí a pergunta que a gente tem feito aqui, qual é o papel da comunidade artística nesse momento? Você citou aí artistas que estão de repente correndo atrás de um cachê mínimo para poder sobreviver e que se submetem a coisas sem nenhuma reflexão e fazem trabalhos sem nenhum compromisso ético ou social com o que estão fazendo. Mas se a gente vê esse estado de coisas em que o país está e que a sociedade brasileira está, essa violência, que é uma violência surgida também de fundo cultural, qual é a nossa responsabilidade nesse momento? e no sentido de iniciativas, que ações é possível a gente fazer como comunidade e como indivíduos artísticos também? Eu acho. A arte me curou, o teatro me curou, entende? Se eu não fosse artista e não tivesse ido me jogar dentro do teatro, eu teria sido triturado pela medicina, sem nenhuma dúvida e estaria na lista do suicídio médico, que é uma epidemia também entre os médicos por suicídio. Eu tenho dois colegas de turma que se mataram numa mesma turma. Então, é um negócio assim complicado. E acho que o artista é aquele que faz, o ator é quem faz. E a gente, você que é um ator que faz rua, que faz cabaré, que faz tudo, que não tem mistério, a gente sabe, a gente entra em qualquer lugar, sente a energia e deixa o improviso levar. É isso que está faltando dos artistas fazerem. Por quê? Se fizerem isso, vai revelar comunidades, vai revelar patrimônios espirituais, patrimônios de memória e vai contribuir no processo de anamnese, no processo de junção das memórias. Quem faz a junção das memórias é a arte, não tem jeito. Quem faz a junção da memória é o teatro. Quer dizer, o que você está teatralizando, o que você está fazendo, são memórias que vão ficar na comunidade, são memórias que vão ficar no grupo, vão ficar na história das pessoas que estão verdadeiramente envolvidas com aquela história. E isso é uma ferramenta de cura psicoterapêutica, sem nenhuma dúvida mais. isso é uma psicoterapia pública, isso é uma forma de psicoterapia pública. Eu tenho atendido casos gravíssimos na comunidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é o maior porto de escravos das Américas. Aqui passou desgraça, 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 o povo está desgraçado, o povo está sendo assassinado pela polícia, a saúde pública está falida, a cidade é um conjunto de guetos, então você tem guetos que operam independentemente uns dos outros. Eu que sou médico há 20 anos no Rio de Janeiro e que já morei em várias partes da cidade, conheço várias partes, a gente atende casos de extrema crueldade, de extrema perversão, entende? Pessoas abandonadas para morrer, crianças sendo violentadas em rituais macabros, coisas que você vê que é loucura, muito, muito louca e que nós temos todos os motivos para sermos loucos porque nós temos uma história violentíssima da colonização. Eu trabalhei na Jamaica também, em fevereiro agora, antes da pandemia e a Jamaica, que é um paizinho muito pequeno, com 3 milhões e meio de habitantes e tal, tem exatamente o mesmo perfil psiquiátrico da nossa população, aqui do Rio, que é roubo, assalto, tiro, morte, homicídio pra caralho e essa desunião comunitária, que pra mim é cada vez mais grave. Eu não consigo cooperar mais com isso, com vampirismo, entende? Eu faço a psiquiatria desse Gonçalves, que é a psiquiatria que fala a língua do povo. Eu falo, minha filha, não vampiriza, para de vampirizar. Eu tô vendo que você tá vampirizado porque o nível de vampirismo que a gente enfrenta na comunidade do Rio de Janeiro, isso é muito difícil. Essa é a grande questão que a gente tem que enfrentar agora. O vampirismo entre nós. Porque enquanto tiver vampirismo entre nós, artistas vampiros, e aí a arte é uma grande questão, o vampirismo na arte, a coisa de você copiar as ideias, distorcer a ideia de uma ou outra artista, de você ficar... O Davi Kopenawa, ele fala, quando for usar as minhas palavras, peço que não as distorça. Não distorça o que eu tô falando. O Shakespeare, no Hamlet, que era a primeira cena que ele falava, ele fala, vou falar um pedaço, ele fala, peço uma coisa, falem essas falas como eu as pronunciei, língua ágil e bem claro, porque se for para berrar ou gaguejar como fazem tantos de nossos atores, eu prefiro chamar o camelô para dizer essas frases. E nem agitem no ar, a mão, assim, o tempo inteiro. Moderação em tudo. Mesmo na torrente, tempestade, eu diria até no torvelinho da paixão, é preciso conceber e exprimir sobriedade, o que engrandece a ação. E aí depois ele fala, ajusta o gesto à palavra e ajusta a palavra ao gesto, com o cuidado de não perder a simplicidade natural, pois tudo que é forçado deturpa o intuito da representação, cuja finalidade e origem era e é exibir espelho à natureza, ao ridículo sua própria imagem, à virtude e sua própria expressão, de cada época e geração, à sua forma e explosão. É o pedido do Hamlet aos atores. Então, você veja que nós não estamos inventando nada. Nós já estamos, todo mundo fala dessa ideia de espelhar a comunidade, de juntar o povo, de juntar o povo na praça, vamos lá todo mundo, chega mais, vamos refletir juntos, vamos trabalhar juntos, vamos conhecer as histórias juntos, vamos dançar juntos, bicho. Se não dançar junto, não trepa com qualidade, porque o sexo é uma dança e a dança é um sexo. Então, se você não tiver esse espaço da coletividade para todo mundo dançar, ver teatro, sem ter que pagar ingresso, sem ter que se fragmentar das classes sociais e não sei o quê, porque a gente sabe o teatro de rua, eu acho, a única mídia livre, verdadeiramente, porque é a única que você vê travesti, trabalhador, turista, PhD, morador de rua, tudo. Então, isso produz a bolha, produz o teatro, o teatron, o lugar onde se vê, é esse negócio aí, quando se junta um monte de gente diferente e a gente começa a pensar junto, viajar junto, refletir juntos. E isso é um desafio de ator mesmo. Eu aprendi muito com você, Miguel, e você é um excelente ator e a gente fez muito isso juntos e precisamos de mais atores, precisamos de mais atores treinados, de mais gente com boa qualidade, de mais qualidades humanas. Todo ser humano é ator, todo mundo tem que ser ator aí, todo mundo, pode todo mundo. Quanto mais gente for ator, melhor para o teatro, quanto mais gente gostar de fazer teatro, souber fazer teatro, é melhor para o teatro. Por que nós vamos tratar o teatro como uma exclusividade individual quando ele é um patrimônio coletivo? Victor, eu queria aproveitar, pegar o gancho aqui, para chamar os nossos amigos da Universidade Livre que estão aqui assistindo a gente. Olha aí, a Ju, Ju Costa, o Gui Falcão. É muita informação mesmo, seu trabalho é muito bonito, é conhecido há muito tempo, coincidência ou não, eu sou psicólogo, então, assim, realmente é diferente o que você faz, você não faz psicodrama, você não faz teatro oprimido, você faz uma outra coisa aí que é uma construção, é uma, enfim, é um quebra-cabeça. O que eu acho que é importante para nós todos é cultivar a comunidade. Se a gente entendeu agora que o teatro é um fenômeno que sai de dentro para fora da terra, ele emana de dentro para fazer, tem que bater o tambor, tem que chamar, tem que cantar, tem que fazer, daqui a pouco sai o Dionísio, o Deus Quitônio, o Deus dentro da terra, o Deus interior, o Enteos. Então, isso acontece com a comunidade, isso acontece com a praça pública, isso acontece, e o que eu aconselho é que trabalhem com as mesmas pessoas a vida inteira. O Brecht trabalhou as mesmas pessoas com a vida inteira, o Shakespeare trabalhou com as mesmas pessoas a vida inteira, o Goethe trabalhou também, então tem que ter a tua turma, a tua turma que é quem você confia, que é quem você aprecia, quem te aprecia, e vocês têm um repertório, esse repertório é encenado regularmente, você reflete a tua comunidade com esse repertório, então por que nós montamos o Hamlet lá no Hospício do Engenho de Dentro? Porque ele estava dentro do Hospício do Engenho de Dentro, o Hamlet é psicótico, ele tem uma loucura, eu vi ele lá dentro muitas vezes, então tem que fazer, tem que dramatizar para tirar o espírito dele daqui de dentro, tirou, tirou tanto que me levou para a Veneza, me levou para Londres, me levou para a Dinamarca, falei, é o Hamlet, é o espírito dele que está me dragando aqui, né? Então o negócio é esse, agora, o Miguel pode muito falar sobre isso, que é a questão do método de ator, né? Então, a questão nossa é método de ator que é foda, é difícil pra caralho, o método de ator mexe com seus bofs, mexe com suas entranhas mais profundas, porque aí você começa com essa coisa de conteúdos, histórias, aí você sonha que está fazendo teatro, você fica dentro do teatro o tempo inteiro, então o método de ator é uma maneira de operar esse sistema que é muito importante que vocês, jovens atores, dominem, que vocês, jovens atores, dominem o Brecht, que vocês, jovens atores, dominem o Shakespeare, que vocês, jovens atores, dominem o Amiradad, dominem o Boal, dominem tudo que já foi feito de termos importantes em termos de teatro épico, dialético, dominem o Eurípides e as Bacantes, que é a peça do Dionísio, porque aí isso vai dar a vocês ferramentas de ator pra qualquer coisa, pra fazer televisão, pra fazer música, pra cantar em Nova York, no Carnail de Hall, qualquer coisa vocês vão conseguir fazer depois que vocês chegarem nessa ideia de um espetáculo público, que é um espetáculo ritual, que tem, né, o baixar o santo, subir o santo, chamar a comunidade, bater o tambor, cantar na rua, dançar, né? Queria agradecer, Vitor, adorei muito a sua fala, você tem muita, muita energia e isso passa, dá até uma, uma resperança pra gente, né, que se encontra nessa realidade e a minha pergunta é mais uma curiosidade a partir do seu ponto de vista, né, eu tava aqui reorganizando as ideias porque você falou muita coisa, eu comecei a pensar muitas coisas. Eu queria saber como você resume esses seis meses em que o artista se viu obrigado a reprimir-se após ter tido acesso ao mundo pra se expressar, mesmo vigorando muita energia é uma certa limitação. Então, como você imagina que virá o amanhã com essa experiência? Como será? pra nós atores pra nós atores esses seis meses foi aleijados, né, nós ficamos aleijados, né, a gente ficou sem a nossa mídia, né, mais essencial. E o que eu acho, assim, que é muito importante e como eu sobrevivi e como eu atravessei essa história, sendo médico, né, e tendo, então, o ator salvou o médico, mas o médico salva o ator também, viu? Um, na verdade, não existe sem o outro. Por quê? como que eu fiz? Eu fiz dieta herbívora, eu sou vegano já há quatro anos, mas eu fiquei com a dieta, assim, muito, sabe, precisa comendo fruta, base de fruta e coisa, então, isso, isso ajuda pra caralho, entende? Você já segura o humor, já segura, você não fica com aquela sensação de peso e tal. Daí, comecei a fazer exercício físico sozinho mesmo, né, regular e direto também, consegui engrenar no exercício físico e também, é, cantando muito dentro de casa, batendo tambor muito dentro de casa, tocando violino, né, aqui eu tenho tudo, aqui é o meu terreiro, né, então, aqui eu fico só cantando e dançando, na hora que a barra pesa, eu canto, eu faço, aí também, eu comecei a trabalhar com psicodélicos, né, com terapia, com MDMA e terapia com psilocybina, né, que é o cogumelo, que é uma coisa muito usada fora do Brasil, muitos psiquiatras famosos, tem experiências poderosas com esse tipo de substância, e aí, durante a pandemia, eu tive que aplicar em mim mesmo, com a supervisão do Rafael Baquite, que é um psiquiatra, meu amigo, no Ceará, em Fortaleza, que tem grande experiência com terapia com psicodélicos, e ele me ajudou a atravessar essas barras. E acho que o tempo inteiro é entender isso, né, que o teu corpo é um ritual, que o teu ator é um ritual, o teu ator é uma máscara ritual, o teu corpo é um ritual, a tua casa é um ritual, o teu espaço é um ritual, o meu consultório aqui, que é onde eu tô, é um ritual, tudo aqui é ritual, tem que entrar de uma maneira, tem que sair de outra, não pode ferir, não pode atravessar o samba, porque aí, o ator, eu acho que tem uma grande vantagem, entende? Porque o ator é o agente ritual, né? E o ator tá em agência ritual, o trabalho dele é uma agência ritual, então isso facilita muito. Se você entender, então, que a tua casa é um ritual, né, que é um teatro, tem que ser um teatro bonito, tem que ser agradável, tem que ser limpo, tem que ser claro, tem que ser, né, interessante, funciona, entendeu? Então essa questão da ritualidade, ela é muito importante pra saúde mental. Então, primeira coisa, os rituais. primeiro vamos cuidar dos rituais, dos rituais individuais, dos rituais da casa, dos rituais da família, e posteriormente, dos rituais da comunidade, né, que é quando o teatro aparece. Aí, ali vem o teatro, e é maravilhoso. Se eles têm três carros, eu posso voar, se eles rezam muito, eu já estou no céu, mas louco é quem me diz, e não é feliz, e não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor, não ser o normal, se eu posso pensar, que Deus sou eu. Sim, sou muito louca, não vou me curar, já não sou a única, a encontrar a paz, mas louco é quem me diz, e não é feliz. Eu sou feliz. Vitor, eu queria te perguntar uma última coisa antes da gente encerrar, sobre o país. Se a gente está vivendo um momento de psicose coletiva, um momento de loucura coletiva, que chega às nossas instâncias altas de poder, até aos nossos mais horizontais lugares de cidadania, tem cura? Tem, a loucura, ela sempre tem cura. O Hipócrates, que é o primeiro médico, o grande médico, e também um dos primeiros a fazer uma teoria psiquiátrica, ele fala assim, na Grécia chamava loucura de mania, então a mania, você vence ela com diálogo, você começa a dialogar, o problema é que as pessoas não têm ausência de preconceito para dialogar com a loucura, então você tem que dialogar, você tem que entrar no mundo do paciente, eu falo que nós somos telepatas metamorfos, a gente se transforma no outro para poder dialogar, para poder entender o que o outro está vivendo. E quando você dialoga e tem uma aliança entre essas duas pessoas, entre aquele que está sendo terapeuta e aquele que está sendo a pessoa assistida, você traz ele de volta no acompanhamento, você fala, vamos por aqui, cara, vem fazer aqui, vamos fazer a terapia, vamos fazer o diálogo, vamos conversar, vamos ouvir tua história e vamos fazer a anamnese. A cura para a loucura é a anamnese. O louco, fundamentalmente, está tendo uma falha de memória. Todas as doenças podem ser consideradas falhas de memória, falhas de dramaturgia, da dramaturgia do ator, é como um ator que fica sem dramaturgia no meio da cena. Então, quando você restaura a memória, você fala, então nós somos brasileiros, somos do Rio de Janeiro, viemos do Nordeste, do Nordeste viemos da Península Ibérica, da Península Ibérica viemos do Oriente Médio, do Oriente Médio viemos da África, da África todo mundo era hominídeo, chimpanzé bípede, fazia bissexual, orgiástica, a tribo toda, dominava o fogo, cantava, fazia mímica, pronto, resolveu, acabou o problema. Que nego ficar achando que eu, o medo de todo mundo é você descobrir que todo mundo é um macaquinho e que a gente é bissexual, orgiástico e que tudo funciona de uma forma tribal, coletiva, que não tem como evitar isso. E a nossa civilização, ela é uma civilização da crise do ego, né? Os egos estão em crise, tá tudo porque é tanta, é tanto ego, é tanta individualidade, é tanto, os edifícios das individualidades, né? Ficaram tão altos que não há como conter. e o que conteria na história da humanidade é o ritual. São as ritualidades coletivas, as ritualidades comunitárias, as ritualidades de grupo, né? Na coletividade, você cura a loucura. Maravilha, Victor. Eu queria te agradecer demais por conversar conosco. Bem-vindo, adorei. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência. Eu que agradeço, querido. Você me ensinou a fazer teatro, Miguel. Você me ajudou a colocar ali no caminho. E te agradeço e dou parabéns aí pelo seu trabalho, pelo grupo, pela turma. Você está fazendo muita coisa bonita. A tua qualidade de ator é essencial nesse processo de construção. Nós só vamos avançar esse processo com atores de qualidade. Como dizia o Amir, ator é qualidade humana, né? Então, a tua qualidade humana é essencial na construção desse país que nós queremos, dessa cultura que nós queremos, do teatro que nós queremos fazer, continuar fazendo e que mais brasileiros venham fazer e que mais brasileiros venham aproveitar de tanto trabalho bom, de tanta obra boa, de tanto método bom que os mestres desenvolveram. Maravilha, Victor. Valeu, gente. Muito obrigado. Sucesso ao Dionísio, o Teatro Dionísio. Obrigado ao pessoal da Cidade Livre. Você que está em casa, se inscreve no nosso canal aqui do YouTube, ative as notificações, segue o Vila Virtual e acompanhe a nossa programação, muitas novidades. Toda semana estamos postando coisas novas, produções novas e acervos audiovisuais do Teatro Vila Velha. Obrigado. Até a próxima segunda-feira. E aí Tchau. Tchau.